E agora aqui na International Drive, a Vitamin Planet é uma loja que chegou para ficar, não é Angela? Com certeza. A Angela Rebatim, uma personalidade bastante conhecida, não só no Brasil, conhecida também nos Estados Unidos, no mundo inteiro, várias competições, várias premiações, não é isso Angela? Exato, já estou competindo há 15 anos, comecei no Brasil em 1995 e continuou firme e forte até hoje. A competição do Arnold Schwarzenegger, você participou, não é isso? Exatamente, há duas semanas atrás, a competição do Arnold Schwarzenegger é uma competição feita para os bodybuilders, os fisiculturistas, como no Brasil o pessoal conhece, e já é o sétimo ano que eu estou competindo, e entre 12 atletas escolhidas no mundo inteiro, eu fiquei em sexto lugar, representando o Brasil, é claro, e isso foi muito bom para mim. E eu vou dizer uma coisa, você quer dicas da Angela? É só vir aqui na Vitamin Planet. Aqui o serviço é personalizado, a gente dá dicas de dieta, de nutrição. E suplementos, você tem tudo aqui nessa loja? Temos tudo, independente da atividade física, não precisa só a pessoa que vai na academia, que malha, ou que é fisiculturista, vai encontrar uma proteína, um termogênico, a gente tem tudo para todos. E a gente sabe que você brasileiro também busca, não somente o melhor, você quer o original e que funcione, ele vai encontrar também aqui, não é isso? Exatamente, é por isso que hoje a demanda é muito grande de brasileiros vindo para os Estados Unidos, em busca dos suplementos, porque aqui eles sabem que vai encontrar a qualidade, o produto verdadeiro, aqui a gente bate qualquer preço. Vale a pena sair do Brasil, vir até aqui e voltar com a mala cheia de produtos, não é isso? Vale, e o mais importante, nós sempre vamos ter produtos novos, o objetivo da Vitamin Planet é sempre ter o que há de mais novo na área de suplementação. Tudo o que tiver de mais novo, a gente vai ter aqui na Vitamin Planet. Você quer mais informações? Esse aí é o site, vitaminplanetusa.com, tem mais informações de produtos. Aproveita, vem conhecer a loja, vem tirar uma foto com a Ângela aqui. Vem tomar uma proteína com a gente também. Tá vendo, o endereço é fácil, o endereço está aqui, o telefone de contato, vitaminplanetusa.com, já sabe. Suplementos para você, o nome da loja é? Vitamin Planet, venha.